Com a benção dos meus mais velhos, com a benção dos meus mais novos, peço licença para falar em nome do nosso povo, da nossa tradição e convidá-los a todos a participar do Fórum Social Mundial de 2018, onde nós estaremos fazendo um enfrentamento a essa onda destruidora do capitalismo, sendo que as consequências de tudo isso que vem acontecendo se refletem em cima dos nossos povos tradicionais de matriz africana. Convido a todos a participar. 2018, todos no Fórum, aqui na Bahia.